Presidente, senhores, garfos, facas, colheres, eu sou o Garfinho, candidato a presidente. Minha promessa é que nunca mais garfos, facas e colheres serão descartáveis. Todos os talheres terão que ser reaproveitados, todos terão que ser transformados em brinquedos, não poderão mais ser jogados no lixo. Votem em mim, Garfinho, presidente.